Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre diabetes e o ganho de peso. Esse é mais um vídeo para o nosso especial de diabetes esse ano, em homenagem ao Dia Mundial do Diabetes, que é no dia 14 de novembro. Então vamos lá para o conteúdo. Gente, na hora que eu estava pensando no script para fazer esse vídeo, eu pensei, meu Deus, eu acho que isso daria muito mais uma live do que um vídeo, porque tem muita coisa para ser falado, mas eu acho importante trazer conceitos básicos para a gente começar a refletir sobre isso. E se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários a sugestão, porque se for o caso, eu faço a live, eu faço um conteúdo mais aprofundado sobre essa questão. Mas eu recebo muitas perguntas de pessoas dizendo, eu tenho diabetes, estou com dificuldade de emagrecer. A gente sabe que a relação entre o ganho de peso e o diabetes é uma relação de causa e consequência. Então, tanto o excesso de peso está relacionado com o desenvolvimento do diabetes, ou seja, ele pode ser a causa do diabetes, como o diabetes também pode ser uma condição de saúde, uma doença que dificulta o ganho de peso. E tudo isso vai acontecer por conta do estado de resistência à insulina. E aqui eu estou falando, gente, principalmente do diabetes tipo 2, mas isso também pode acontecer com pessoas que têm diabetes tipo 1, que já têm muito tempo de doença, que já estão mais velhas, que porventura possam estar descompensadas e ganhando peso por conta de usar bastante insulina, tá? Mas vocês já vão entender. Vamos falar basicamente aqui do diabetes tipo 2. E a gente sabe que quando a pessoa tem a predisposição genética e ganha peso, esse ganho de peso faz com que o corpo fique cada vez mais resistente à ação da insulina. E por que isso acontece, né? A insulina é aquele hormônio que normalmente é produzido quando a gente come. Então, ele é um hormônio que marca o estado alimentado. E o que esse hormônio faz? Basicamente, ele pega aquele alimento que foi digerido e foi para o sangue, ou seja, a glicose, os aminoácidos da proteína, as gorduras, os ácidos graxos, e permite que esses macronutrientes passem para dentro da célula. Então, uma célula que já está cheia, que seu estoque já está cheio, ela não quer que entre mais. Então, ela começa a não permitir a insulina agir tão bem. E aí você entra num estado de resistência à ação dessa insulina. E aí, conforme começa a demorar muito para entrar esse nutriente, o que o nosso pâncreas pensa? Nossa, não está tendo insulina suficiente, vou produzir mais insulina. E a gente começa a ter um aumento da insulina para conseguir vencer essa resistência e jogar mais esses macronutrientes para dentro das células. Quanto mais esse macronutriente entra, açúcares, gorduras, proteínas, nas suas menores partezinhas, mais o estoque da célula vai enchendo, mais ela fica resistente. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Então, o que acontece é que quanto mais alta a insulina, menor a capacidade da célula, inclusive de queimar esse estoque, porque ela está num estado de aumentar estoque, e não de queimar estoque, e isso realmente prejudica a pessoa que está no caminho da perda de peso, tanto em quem já tem o diabetes instalado, quanto em quem tem aquela fase que a gente chama de pré-diabetes. E eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o pré-diabetes, o que é esse pré-diabetes, e eu explico esse ciclo vicioso com um pouquinho mais de detalhes. E aí, o que acontece? Então, vocês devem estar pensando, como que a gente quebra esse ciclo vicioso? E quebrar esse ciclo vicioso é importante, não só para quem está no pré-diabetes, mas para quem também já tem diabetes, porque isso vai fazer com que o pâncreas precise produzir cada vez mais insulina para conseguir manter o nível normal. Chega um momento que ele não consegue, e aí é quando vem o diabetes tipo 2, e a tendência do pâncreas é ele ir se cansando, vamos dizer assim, até que a pessoa chega num ponto do diabetes que ela precisa usar insulina. E mesmo quando ela já está usando insulina, a resistência insulínica faz com que a pessoa precise usar altas doses de insulina para manter a taxa. Então, quebrar esse ciclo vicioso vai ser interessante para a pessoa que tem diabetes em qualquer uma dessas fases da evolução da doença, porque isso vai fazer com que até essa insulina, tanto a que ainda está sendo produzida pelo corpo, quanto aquela que a pessoa com diabetes precisa usar, ela aja melhor e a pessoa consiga ter o seu controle da doença melhor. Então, como que a gente quebra esse ciclo vicioso, né? Ele é essa quebra, quer dizer, essa perda de peso, isso vai ser mais difícil. Então, primeira coisa, quem tem diabetes não pode comparar o seu processo de perda de peso com o processo de outras pessoas que não têm o diabetes ou que não têm a insulina alta. Isso é muito importante, porque quando a gente entra num lugar de comparação, a gente começa a se frustrar, a gente começa a, enfim, ficar desanimado com o processo, mas não é impossível. E uma das estratégias que é muito interessante para quebrar esse processo de resistência insulínica é a atividade física. Porque o músculo, quando ele está em exercício, ele consegue consumir glicose independente da insulina. Então, ele tira um pouco dessa sobrecarga do pâncreas, ele dá uma melhorada nessa resistência ao conseguir queimar essa energia de forma independente da insulina. E isso, para quem tem diabetes, é uma estratégia muito importante. Não só para quem está na fase do pré-diabetes, né? Da resistência insulínica, quanto para quem está na fase do diabetes estabelecido. O grande problema é que a atividade física, em quem já tem o diabetes estabelecido, se você um dia faz, um dia não faz, isso pode levar a descontroles. Um dia você fica melhor, outro dia você fica pior. E isso pode bagunçar. Então, a atividade física, ela deve ser feita de forma rotina. Ela tem que fazer parte da rotina. E a gente sabe que isso não é sempre fácil, que às vezes a pessoa tem uma rotina corrida, vai ter dias que consegue, vai ter dias que não consegue. E está tudo bem, é sempre melhor fazer do que não fazer. Mas a gente tem que entender que quanto mais fizer, melhor. Mas a gente está quebrando esse ciclo vicioso. Então, praticar exercício é como se fosse remédio para quem tem diabetes e para quem tem também resistência à insulina. Aí, a pessoa pode estar me falando, ah, mas eu não gosto de exercício, eu não gosto de academia, no meu bairro eu não tenho como fazer caminhada, é perigoso, ou a rua não é legal, não é adequada. A gente tem hoje tantas possibilidades, e assim, com a pandemia e o isolamento social, eu vi várias pessoas que não praticavam exercício começarem a fazer exercício em casa, com aulas na internet e tudo mais. E eu sei que isso não é o ideal, o ideal é a gente sempre fazer com a supervisão de um profissional de educação física. Mas, gente, sabe aquela história do feito é melhor do que perfeito? Então, assim, atividade física é uma coisa que a gente tem que encontrar aquela que é a nossa. Não existe atividade perfeita, existe aquela que você faz, e essa vai ser a perfeita para você. Então, se você está me ouvindo e você não tem como ir numa academia, não tem como ter um professor te ajudando, não tem como caminhar no bairro, por exemplo, você pode tentar fazer dentro de casa, uma coisa mais leve. Mas o mais importante, melhor você fazer 10 minutos todos os dias, pensando no diabetes, pensando nessa questão da perda de peso, do que um dia você fazer uma hora e no outro dia você fazer nenhum, tá? Isso para quem já tem diabetes. Para quem tem o pré-diabetes, aí não interfere tanto, porque não vai mexer tanto com o controle da doença. Você pode fazer, por exemplo, uma hora, três vezes por semana, meia hora todos os dias, mas quanto mais você tiver regularidade e consistência, melhor isso vai ser o resultado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para quebrar esse ciclo vicioso é a atividade física. A atividade física é uma ferramenta extremamente poderosa para isso, mas a gente não podia deixar de falar também sobre a alimentação. E em relação à alimentação, a gente sabe que existem alimentos que fazem pico glicêmico e existem alimentos que agem na resistência à insulina. Então, muitas pessoas têm esse mito de que o carboidrato é que causa diabetes. Na verdade, o carboidrato, principalmente o carboidrato refinado, e se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo muito legal, antigo, falando sobre a diferença entre os carboidratos, o que é o carboidrato bom, o que é o carboidrato ruim, que carboidrato não é vilão, tá? Muito pelo contrário. Os carboidratos naturais, ou seja, frutas, legumes, verduras, arroz com feijão, comida de verdade, eles são extremamente benéficos porque tem fibra junto, porque tem outros nutrientes juntos. Não é desse carboidrato que eu estou falando. Eu estou falando daquele carboidrato refinado, o açúcar, as farinhas, né? Esse tipo de carboidrato, ele vai causar pico de glicemia. Ele vai causar uma sobrecarga aguda. Mas não é esse carboidrato que vai causar a doença. O que causa a doença, o que piora a resistência à insulina é a gordura saturada. Então, se você está buscando perder peso, você tem diabetes, ou você está naquele estado de resistência insulínica pré-diabetes, o foco da mudança alimentar tem que ser em reduzir o carboidrato refinado, claro, mas principalmente a gordura saturada. Porque é a gordura saturada que vai causar um mecanismo de inflamação. Lembra que eu expliquei no começo do vídeo, né? O estoque das células é gordura. Então, a gordura saturada é o principal alimento, o principal nutriente que vai bloquear o receptor da insulina, fazendo com que o corpo fique resistente à insulina. E aonde está essa gordura saturada, né? Ela vai estar principalmente nas gorduras de origem animal, ou seja, todas as carnes, inclusive ovo, leite, queijo, requeijão, manteiga, tudo que vem de gordura animal é rico em gordura saturada. Também algumas gorduras vegetais, como óleo de coco e óleo de palma. E qualquer óleo, seja animal ou vegetal, que é aquecido acima do seu ponto de fumaça, que é o que acontece, por exemplo, nas frituras. Então, se você quer sair desse ciclo vicioso e tentar melhorar, tem que começar a investir no estilo de vida. E não estou falando de dieta de uma semana, um mês ou três meses. Estou falando de realmente mudar o seu estilo de vida, o seu estilo de alimentação, para um estilo de vida com exercício regular, pouco carboidrato refinado, ou de preferência nenhum, mas a gente sabe que nenhum é difícil, né? Mas o mínimo possível. E o mínimo possível de gordura saturada, ou seja, gordura de origem animal, frituras de uma forma geral, e esses óleos que a gente sabe que não fazem tão bem a saúde. A gente sabe que mudar a vida para um estilo de vida assim, às vezes é difícil e às vezes demanda tempo. Mas tudo bem. É melhor você demorar e chegar lá, do que você querer fazer um negócio rápido que você não consegue sustentar. Então, eu tentei resumir tudo aqui para vocês. É muita coisa. Isso, como eu falei para vocês, daria uma live de uma hora, ou às vezes até mais, tá? Mas são conceitos importantes de trazer para vocês, para que vocês tenham esperança de que, sim, é possível. E, sim, às vezes vai ser mais difícil do que uma outra pessoa que não tem, por exemplo, resistência insulínica, perder peso. Mas isso não significa que você não mereça tentar, porque realmente vale a pena. E no que você consegue vencer esse mecanismo de resistência insulínica, começar a desinflamar o seu corpo e emagrecer, a sua saúde começa a ficar melhor, o seu humor melhora, o seu intestino melhora, a pele melhora, os exames melhoram. Enfim, tudo melhora. E não só o de agora, como o risco de piorar as suas condições de saúde no futuro. Então, vale a pena adotar um estilo de vida saudável. Vale a pena passar a comer comidinha de verdade, né? Carboidratos integrais, bastante salada. Diabetes não tem que ter medo de fruta. Quem tem diabetes não tem que ter medo de fruta. Não tem que ter medo de arroz com feijão. Mas sempre preferir os integrais. Sempre comer a fruta com a casca quando possível, lavando bem, é claro. E, enfim, esse é o caminho, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um comentário aqui pra mim. Eu não tenho conseguido responder os comentários, mas eu sempre vejo. E os comentários de vocês me dão inspiração pra próximos vídeos, tá? No vídeo da semana que vem, eu vou responder uma pergunta de vocês, que é, por que quem tem diabetes sente tanta fome? Então, essa relação entre fome e diabetes é o que eu vou abordar no próximo vídeo. Fica aqui comigo. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. E se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Se você tá me vendo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, arroba doutora.julianagabriel. Se você tá me vendo no Instagram, não esquece de me seguir, seguir o meu perfil. E também se inscrever no nosso canal do YouTube, Endocrinologia para Todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do especial diabetes. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo bem grande, queridos. Tchau, tchau.